A gente vai falar sobre o François Dassault, que é presidente de um banco e mesmo com a sua agenda sempre lotada, ele abre espaço para se encontrar com os jovens da periferia e com eles partilhar os conhecimentos. E essa história você conhece agora no Resto Agente de hoje. Para mim é uma prioridade, então eu consigo fazer o meu papel de presidente de um grupo e a responsabilidade social. François Dassault é um cidadão de muitas qualidades. Ele compartilha o que sabe e o que tem com quem mais precisa. Eu sou francês de origem, nasci na França, 47 anos atrás, em Nîmes, no sul da França. Aí eu cheguei aqui porque a minha empresa, o Sr. Citério General, me mandou para o Brasil, isso 10 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, no Brasil, era diferente do que ele é hoje. Mas eu achei uma diferença social muito grande, muito grande e do lado da minha casa. Aí eu sou indignado, eu sou revoltado. Eu pensei, não, mas isso não pode ser, eu preciso ajudar. Aí nós montamos um Instituto de Responsabilidade Social, em 2007, para dar a nossa contribuição. Eu sei que a contribuição é pequena, mas eu acho que se todas as empresas fizessem exatamente a mesma coisa, a gente consegue resolver o problema social desse país. Tenho certeza. François é o presidente de um banco que abre espaço em sua agenda para visitar projetos sociais nas periferias com o objetivo de inspirar a trajetória de futuros profissionais. Eu vejo esses jovens que a gente ajuda, é só dar a oportunidade. Eles são incríveis, eles têm uma vontade de crescer, eles têm uma vontade de aprender, de ser cidadãos do Brasil. O contato que ele faz é um contato mesmo pessoal, de trazer detalhes da vida, do dia a dia, como que é lá, e também o que ele passou, né, assim, para conseguir tal posição. E também que essa oportunidade pode ser conquistada pelos vizinhos, né. Eu coloco as duas coisas no mesmo nível. É responsabilidade. A palavra, ela diz tudo, ela é muito forte. Então é isso, é a minha responsabilidade. Então, eu sou um cara responsável, então eu faço o que eu tenho que fazer. Ele também recebe os jovens na instituição financeira que preside, para que depois de um belo café da manhã, descubram com os seus funcionários como a empresa funciona. Olha, a primeira coisa que eu vou te falar, eu sinto uma emoção muito grande. Sou um cara emotivo, então quando eu vejo esses jovens que entraram no banco pela primeira vez hoje, me contando o que que o banco faz. Ele soube explicar bem pra gente o que faz o presidente. Ele tirou totalmente aquela visão que a gente tinha do presidente e aquele cara que sinta na cadeira e comanda. Falaram super bem. Eu fico muito emocionado, primeira coisa. Depois, orgulhoso. Orgulhoso desses jovens. E realmente, mais uma vez, eu acho que eles são o Brasil do futuro. E a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer eles cruzarem essa ponte. Eles terem a oportunidade de conhecer o outro lado da ponte. E aí a gente percebe nos colaboradores do banco, poxa, mas eles são bem parecidos com a gente. Eles lembram muito o meu filho e tal. Então, todo mundo é ser humano, todo mundo é cidadão, mas temos que dar essa chance pra eles. Este brasileiro, que nasceu na França, ultrapassou as regras da responsabilidade social e rompeu a barreira do silêncio entre o mundo dos negócios e o mundo de verdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho